Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a Mila Cris do blog Vestida do Cabide e o tema do vídeo de hoje vai ser o tema de comprinhas e comprinhas da festa de São Benedito. Quem me acompanha por aqui, quem me conhece, sabe que eu amo a festa de São Benedito, que eu espero o tempo inteiro pra poder chegar à festa de São Benedito, que acontece aqui na minha cidade em agosto. Eu tenho vários vídeos falando um pouquinho sobre a festa, que ela acontece em 12 dias, e na minha cidade é no mês de agosto. E eu fiz algumas comprinhas e eu acho que vocês vão gostar, tanto quanto eu amei fazer essas comprinhas. E eu comprei muita coisa legal que eu quero compartilhar com vocês por aqui. E o preço, gente, é o melhor da vida, que são coisas baratinhas, são coisas muito lindas, e com o preço, assim, bem baixinho, bem pequenininho. Tem muita coisa que aqui na minha cidade tem, mas na festa ele é bem mais barato, ele é bem mais em conta. Aqui, essa feirinha que tem aqui na minha cidade, que é a festa de São Benedito, é bem parecida com a Feira do Brás, que é uma rua de cinco quarteirões com várias barraquinhas, desde sapatos, acessórios, roupas. E também tem a praça de alimentação, que, gente, o churros do japonês é o melhor da vida. Eu espero, sim, o ano inteiro pra poder comprar churros, comer churros na festa, porque o dele não tem parada, o melhor que tem. Então agora chega de falação e vem comigo que eu vou mostrar pra vocês todas as comprinhas que eu fiz na festa de São Benedito. Então eu acho que eu vou começar pelos bonequinhos do meu namorado. Ai, gente, eu quero mostrar que ele comprou pra ele, mas eu quero mostrar pra vocês que são a coisa mais linda da vida. Que são uns roncos. Eu não achei mais um ano, eu não achei pra mim. E ele comprou que esses da Marvel, que são a coisa mais linda e mais fofa do mundo. Ele comprou esses três aqui. Eu não vou saber dizer sim, certo, qual que é qual, mas tá valendo. Ele comprou esses três bonequinhos. Custou R$25,00 cada um. Olha que não é uma graça. Olha pra vocês verem, gente. Como é muito fofo esse bonequinho. E ele muda a cara. É só você fazer assim e ele muda a cara, gente. Eu achei a coisa mais fofa desse mundo. E ele pagou R$25,00 em cada um. Então todos eles, você faz assim, muda a cara. Ai, eu não sei mexer muito bem. Mas vocês entenderam que aí tem esse negocinho aqui. E ele, você aperta e muda o rostinho. Esse aqui também é a mesma coisa. Então é só você apertar que ele muda. E ele pagou R$25,00 em cada um desses funcos. Se aqui na minha cidade não tem pra vender, já procurei pra comprar. Não tem. Mas na internet eles custam bem carinhos. E também ele comprou esses dois aqui também. E esses aqui custaram R$20,00 cada um. Eu também não sei quais são esses bonequinhos. Mas eu sei que é de super heróis. E eu achei a coisa mais linda do mundo. Eu juro que se tivesse pra mim eu ia comprar. Mas eu ainda vou comprar porque eu amo baratinhas. Eu comprei vários brinquedos. Vou mostrar pra vocês. Vou tirar do saquinho aqui. Que eu vou mostrar pra vocês. E eles custaram R$5,00 cada um. Então ele vem com três brinquinhos. Pra quem tem dois, três furos. Vai ficar muito bonitinho. Comprei esse aqui de cruzinha. Com bolinhas. Comprei esse daqui de strass. Que eu adoro. Comprei esse aqui também. De perolazinhas. Porque os meus de perolazinhas eu perdi, gente. Então aí eu já comprei mais esse. Comprei esse daqui de triângulo. Com duas bolinhas. E esse daqui. Que é a cara do Mickey, gente. Ai, eu achei a coisa mais linda. Olha pra vocês verem que coisa mais fofinha. Então ele vai ficar lindinho. Olha pra vocês verem. E também comprei, gente. Pirsinhas. A de argolinhas. Eu comprei esse prata e esse preto. E comprei esses dois. Que são pratas. Eu uso. Pra quem não sabe, gente. Eu tenho piercing. Mas eu sempre uso o de pedrinho. Que é o pingo de luz. Mas eu comprei esses de argolinha. Pra mim poder usar. Pra ver se eu uso. Então esse daqui eu paguei 2 por 5. E um era 3 reais. Daí eu comprei 2 por 5. Então veio esses dois. Uma coisa que... Nossa. Eu tenho loucura. Loucura 1 mesmo. São capinhas de celular. Então pra quem não sabe. Recentemente eu troquei. Eu tô com o iPhone 8. Eu tinha o iPhone 6S. Mas recentemente eu troquei. Há uns 2 meses. Mais ou menos. Eu troquei pelo iPhone 8. Que inclusive eu tô gravando por ele. Não vai ter como eu mostrar pra vocês. Mas eu comprei várias capinhas. Na verdade umas eu ganhei. Outras eu comprei. E eu vou mostrar pra vocês. Então vou começar por essa daqui que eu ganhei. Que essa aqui eu ganhei do meu namorado. Que é a coisa mais linda do mundo. Que tem essa... Ele é todo pink. De borracha. Emborrachado. E tem essas bolotinhas brancas. Gente, olha pra vocês verem. Se não é a minha cara. Aí eu amei. Eu tinha passado na barraca. E eu tinha gostado. Depois ele pegou, comprou e me deu. Essas outras duas também. Foram presente dele. Essas duas. Essa aqui gente. Com essa carinha do Mickey. Olha pra vocês verem com esses strass. É a coisa mais fofa do mundo gente. Ai, esses strass rosas. Olha aqui. Que fofura. E como o meu celular é rosa gold. Ai, fica transparente. Fica lindo. E ele me deu essa também. Da Gucci. Ela vem com esse pocket aqui. E eu achei também a coisa mais linda do mundo. E ela vem com essa abelhinha aqui. Que é o símbolo da Gucci, né. E aqui os símbolos da Gucci também. Aqui ela é dura. E aqui ela é emborrachada. E gente. Para tudo. Porque eu procurei tanto. Mais tanto por essas capinhas. Que eu não encontrei. E no mercado livre. Onde tinha. Era muito caro. Custava 70 reais. Cada uma. E ainda mais. Pagava o frete. E daí ia sair lá em torno de seus 100, 100 e poucos reais. Eu encontrei essas duas. Aqui. Essas aqui. Eu me presenteei. Que é uma da Gucci. E uma da Chanel. Olha essa da Chanel, gente. Como é linda. E por dentro. Ela vem toda desenhada. Olha aqui. Que escândalo. E ela vem até com uma etiquetinha. Da Chanel. Que é o termo de uso. Como você deve usar. E olha para vocês verem, gente. Se não é minha cara. Aí eu estou apaixonada. E essa também. Da Gucci. Aqui ela tem o assunto da Gucci. Atrás. Ela também. Vem com. Esse termo de uso. Que é da Gucci. E vem com esse. Corinho aqui. Também. Que é o mesmo revestimento. Da capinha atrás. Gente. Meu celular vai ficar. Muito chique, né. Ai. Maravilhoso. Eu amei. E o preço dela, gente. Foi o melhor da vida. Eu paguei 15 reais em cada uma. Ela custava 20. Mas aí como eu levei duas. E uma película. Que eu comprei a película traseira do meu celular. Ele me deu um descontinho. Então saiu 15 reais cada uma. E eu paguei 30 reais. Nas duas. Se eu comprasse no mercado livre. Ia sair 70 reais. Mas o frete ia ser em torno dos seus cento e poucos. Então. Não compensava. Outra coisa que eu queria muito mesmo. Eram esses funinhos. Bluetooth. E. Aqui na minha cidade. Ele tá custando muito caro. Também. Não é desse aqui. Esse daqui. Eu nem vi. Acho. Acho que eu nem vi aqui pra vender. O que tá vendendo é aquele de caixinha. Que ele é de bluetooth. E ele tava custando 100 reais. Então. Eu achei muito caro. Então eu não comprei. Mas eu ainda pretendo comprar. Ainda vou criar essa certa coragem pra comprar. Na festa. Eu comprei. Esse daqui. Eu paguei 30 reais. Era 35 numa barraca. E ele me deu desconto. Eu paguei 30 reais. E esse pretinho. É porque. Eu. Na verdade. Esse pretinho. Eu achei em outra barraca. E. Ele era de 30. O moço fez por 25. Eu não tinha visto. Então. Por isso eu comprei. Na mesma barraca. Onde eu comprei as capinhas. E eu não tinha visto. Por isso que eu acabei comprando. Mas. Esse daqui. Vou tirar aqui pra vocês. Eu já usei ele. Ele é muito bom. Ele vem pra um lado só. Então você. Coloca aqui assim. Pra poder escutar música. É. Pra você conversar. Enfim. E ele vem com o outro. Foninho do outro lado. Se daí você quiser escutar. Você só. Deixa eu tirar pra vocês. Se vocês quiserem escutar. É só você. Plugar aqui. Passar por trás da orelha. Assim né. E colocar aqui do outro lado. Mas eu prefiro usar somente esse. E esse eu paguei. Trinta reais. E aí. Quase no último dia da festa. É. Praticamente no último dia mesmo. Que foi na quinta-feira. Eu acabei comprando esse daqui. Porque eu queria. Daquele outro modelo. Que vem com a caixinha. Aí eu encontrei ele. Que vem com um só. Sem a caixinha. Ele tava trinta. O moço fez por vinte e cinco. Mas ele tava com defeito. E eu troquei duas vezes. Não funcionou. E aí eu peguei esse daqui. Que é o mesmo. Daquele lá. Então esse daqui. Acabou ficando pro meu namorado. Que é a mesma coisa. Então. Você coloca aqui assim. Né. E você escuta a música. Conversa. Enfim. E aí você liga aqui. E ele. Acende a luzinha. Pra você. Você conecta no celular. Pra você usar. Bom. Outra coisa que eu comprei. Que eu queria muito. Porque já faz tempo. É essa fita de LED. Essa fita de LED. Ela custou sessenta reais. Ela era setenta e cinco reais. Mas aí. O moço me deu desconto. Também. Porque era a última. E ela vem nessa roda. Aqui. Ela vem. Com um cabo pra tomada. Tá aberto gente. Porque eu tive que testar. Antes dele ir embora. Pra caso eu precisasse trocar. Porque depois. Só o ano que vem. Pra eu poder trocar. Então por isso que. Tá aberto. Vou abrir aqui pra você. Pra mostrar pra vocês. Ela vem nessa rodinha. Então você pode. Colocar assim. Nas laterais. Do cor da roupa. Da cama. Da penteadeira. Da televisão. Porque aí vai ficar. Fica muito legal. Ela vem com o controle. Com o controlinho. Com esse controle aqui. Então vem com várias cores. Tem um on e off. Pra você ligar e desligar. E aí tem pra você colocar. Pra ficar mais forte. Mais fraco. E tem as outras cores. Que fica. Então é só você. Ligar ele na tomada. Colocar. E ele é uma fita adesiva. Você cola. Na lateral. Assim. E fica muito legal. Bom. Eu acho. De Nuno. Quando coloca. Essas luzinhas. E esse aqui. Como eu falei. Custou 60 reais. Com desconto. Custava 75. Com três. Alcinha. Que a gente precisa. Né. E eu comprei nessa barraca aqui. Que chama M&M. Moda íntima. Não vou mostrar pra vocês. Mas eu paguei. São três calcinhas. Por 13 reais. São dependendo do tipo. Da calcinha. Do tamanho. Enfim. Então tem de vários. E tem de 5 por 10. Tem de 4 por 20. 3 por 20. Então aí depende. Do jeito. Do modelo que você quer. Eu também comprei meia. E eu comprei. Numa outra barraca. Que são seis pares de meia. Por 10 reais. Então eu comprei aquelas meias. Pra usar com sapatinha. Pra vocês. A meia. Dá pra mostrar. Então são. Seis pares por 10. Dessa marca aqui. Ó. Fashion. Roms. Roms. Socks. E ela é sapatilha. Pra você usar com tênis. Com sapatilha. Então. Eu adoro essas meias. Porque eu uso bastante tênis. Então dá pra você colocar. E não vai ficar aparecendo no tênis. Então. Esse sapatinho. Eu paguei 10 reais. Eu comprei. Foi esse pompom. Tava 5 reais. E eu tava precisando de um pompom. Porque o meu tava todo. Estraçalhado. Tava todo horroroso. Feio. E eu acabei comprando esse aqui. E paguei 5 reais. Muito. Era um tênis. Balenciaga. E eu queria muito. Aqui na minha cidade. Eu achei. Por. 130. 130. No mercado livre. Também tava por 130. Mas você pagava o frete. Enfim. Não compensava. Então. Eu achei. Nessas barracas de tênis. Que tem. E ele é bem parecido. Com o tênis. Balenciaga. Então. Olha pra vocês verem. Gente. Ele é muito. Muito. Muito lindo. Tênis. Aqui. Triples. O meu número 37. Pra quem não sabe. E esse tênis. Eu achei ele maravilhoso. Eu ia comprar. O. Do. Da Phil. E eu acabei levando. Esse aqui. Porque. Ele é muito lindo. E gente. Ele é macio. Não é duro. E. É assim. E eu paguei. 60 reais. O cadastro dele tá aqui. Pra colocar. Né. Eu vou colocar. Pra poder usar. E eu paguei. 60 reais. Gente. 60 reais. É muito barato. O Phil. Ele tinha. Por 60. 65. 50. Mas. Eu tava apaixonada. Nesse Balenciaga. Esse Balenciaga. É. Assim. Muito lindo. Porque ele é um dead sneaker. Que. É onde surgiu toda a origem dos dead sneakers. Então. Foi. Através desse. E eu queria muito um tênis assim. E eu comprei esse daqui. Eu comprei roupa também. Eu comprei. Comprei numa barraca. Tinha várias barracas. Que tinha 3 calças por 100. É uma por 40. Uma por 35. E aí você comprava. Uma por 40. Uma era por 40. E três por 100. E aí saiu 35 reais. Cada uma. E eu comprei três. Eu comprei mesmo. Mais pra trabalhar. Que eu tava precisando. E eu comprei nesse modelo aqui. Então o nome da marca. Dessa calça. Purpurina Girl. Fashion Dias. Então ela tem esses rasgadinhos. Na barra. Tem rasgadinho aqui também. Na cintura. E aqui tem alguns. Detalhes em rasgadinho. Também. Então gente. Vale muito a pena comprar. Porque são calças boas. Eu já comprei outros anos. E. Nossa. Eu usei tanto. Que elas ainda continuaram. Muito intactas. É que eu não ligo muito. Assim. Pra marca de calça. Assim. Eu compro. Compro sim. Calças que tem marcas. Mas eu não sou muito de ligar não. Ainda mais pra trabalhar. Que é uma coisa que você sempre tá precisando. Então. Pra mim compensa muito. Essa aqui. É da marca Belíssima. E ela toda desfiadinha. Aqui assim. Na lateral. Normal. Aqui na barra. E ela vem até com um cintinho. Pra você colocar. Aquele modelinho. O clochard. E comprei mais um. Também. Essa aqui também. É da Purpurina Girl. E essa aqui também. É. Clochard. E ela tem esse detalhe aqui. Olha pra vocês. Que detalhe bonito. Com a barra bem fininha. Então. Eu paguei. Cem reais. Nas três. Então. Eu achei que ficou. Super compensou. Barraca. Na porta da minha casa. Que é onde fica também. Que tem barraca. Eu comprei. Quatro itens. Blusinhas. Eu comprei essa blusinha aqui. Ó. Que ela é de linho. Eu comprei essa blusinha aqui. Que ela é rosa pink. Olha aqui. Pra você ver que contraste maravilhoso. Ela é rosa pink. E essa aqui tava vinte reais. Essa aqui é tamanho. Deixa eu ver que tamanho que ela é aqui. Também é um M. É da. Pistola. Olha pra vocês verem, gente. Como ela é fofa. Ai, eu amei. Super quero usar já. Comprei também essa daqui. Na verdade, gente. Eu não comprei. Que o meu pé que me deu. Comprei essa daqui. Que é de lurex. De brilhante. Essa aqui é tamanho G. É da Feminina Moda. Ela é de alcinha. E na barra aqui, ó. Ela tem esse punho. Lindo. Comprei. Peguei também esse shortinho aqui. Shortinho jeans. Todo fofo. E esse aqui é da Blue to Love. Blue to Love Fashion. E ele custou... Acho que foi vinte e cinco reais. Coisa mais fofa. Tamanho G. Peguei também... Essa camisa aqui de xadrez. Preto e branco. Que eu achei ela linda. Eu tenho uma quase parecida, mas a minha é colorida. Que ela é em tons de rosa, azul e vermelho. E eu peguei essa preta e branca. Que essa aqui é da moda feminina. Tamanho M. Esse daqui foi trinta e cinco reais, gente. Super barato. E ela vem com um bolsinho. De manga longa. Então dá pra você usar ela... É... Meia estação também. Achei a coisa mais linda. E agora... Eu vou mostrar pra vocês. Que... Eu vou falar. Eu sou a louca da bolsa. Gente, eu amo bolsa. Bolsa pra mim é assim... Meu coração bate muito forte. E dessa vez eu comprei bastante bolsa. E eu quero mostrar pra vocês. Então eu vou começar... Ai, não sei. Acho que eu já dei spoilers aqui, né? Então eu vou começar por ela. Já que eu mostrei... Eu ganhei essa aqui, na verdade. Essas duas aqui, ó. Que são... Bem parecidas. Na verdade, são... Bem parecidas mesmo. Muda pouquinha coisa. Eu ganhei do meu namorado. Ele me deu essas duas. Essa aqui... Tava R$25,00. Olha aqui. Que coisa mais fofa. Gente, eu amo tudo que é rosa, né? Olha pra vocês verem. Que fofura. E eu adoro pochete. Eu amo pochete pra usar. Porque eu acho super prático. Quando você quer sair bem estilosa. Você quer sair, não quer carregar assim uma bolsa muito grande. Então pochete você pode usar de várias formas. Posso até gravar um vídeo, gente. Mostrando algumas formas de como usar pochete e dicas de look. Vou gravar esse vídeo logo pra vocês. E essa outra aqui também foi ele que me deu. Essa aqui já é um pouco mais diferente. Essa aqui... Ela tem uma, duas, três, quatro repartições. E essa aqui tem três repartições. E eu amei essa azul aqui também pela cor dela. Esse azul royal. Ai, muito bonito. E essa roda. Essa daqui. Comprei tudo na mesma barraca. Veio tudo na bolsinha assim, ó. Nesse saquinho. Muito fofo. É uma réplica da Schutz. Uma réplica perfeita da Schutz. E ela vem com essa corrente aqui. E ela tem essa beiradinha em couro. Da alça. Aqui também ela é em couro. Pra você guardar alguma coisa. E aqui ela vem com o brema da Schutz. Aí você abre. Ela tem uma abertura imensa, gigante aqui dentro. Com várias repartições. Tem até esse bolsinho aqui. Tem esse outro bolsinho de fora. E ela tava R$80,00. Vem com essa tag aqui. Também da Schutz. Que, pra quem não sabe. Todas as bolsas da Schutz. Vem com essa tag. Que ela tava por R$80,00. E a moça fez por R$70,00. Então eu achei a coisa mais linda do mundo. Tô apaixonada nela. Eu escolhi nessa cor marrom, gente. Porque eu não tenho bolsa marrom. Eu até tenho mochila. Mas... Bolsa mesmo. É assim, pequena. Pra coisa que é mais chiquetosinha. Eu não tenho. Então eu escolhi na marrom. Mas lá tinha várias cores. Tinha rosa, preta, beige. Tinha branca. Então tinha várias cores. E ela vem nesse saquinho aqui. A próxima. Foi essa daqui. E eu tô, tipo... Há muito tempo procurando essa bolsa. Porque aqui na minha cidade também... Ai, gente. Não tem. E... Eu já comprei uma dessas. Na verdade, vai... Eu vou ter três bolsas iguais. Porque uma eu comprei. Só que quando eu comprei... Que... Assistem o vídeo que tem na minha bolsa. Que vocês vão saber. Eu comprei uma da Schutz também. Só que eu comprei ela do tamanho maior. E eu queria do tamanho B. Que é essa daqui. E daí... Acabou que eu comprei errado. E não vi que era... A baby. Acabou vindo uma grandona. Mas aí eu comprei essa daqui. Num tom de rosa seco. Bem clarinho. Ela vem com essa alça. Ela vem com a tag também. E ela vem até com... O nome. Schutz Handbag. E aí aqui... Ela vem com esse bolsinho na frente. E vem com esse bolsinho aqui. Tem uma repartição super legal aqui dentro. Então eu super vou usar, gente. Eu já tô apaixonada no meu bolso. E essa aqui de R$80,00. A moça também fez por R$70,00. Então... Estou muito feliz com a minha... Por último... Eu vou mostrar pra vocês... Que já me engoça. Eu vi essa daqui. Que é a coisa mais linda do mundo, gente. Ela é super diferente. Eu gostei muito porque ela é vermelha na frente. Branca na lateral. E ela tem... Puxador... Puxador... Preto. E a alça dela também é preta. Então ela tem três cores. E eu amei. Tô apaixonada nessa bolsa. Essa aqui ela foi um pouquinho mais cara. Ela tava por R$130,00. E como eu já tinha levado as outras duas... A moça me fez por R$110,00. Então, gente. Olha pra vocês verem. Que coisa mais linda. E essa aqui é... A segunda. Porque tem essa. Que é pequenininha, né? Tem média. E tem aqui o outro que eu tenho preto. Aqui é a grandona. Então eu tenho três modelos. E eu sou apaixonada nessa bolsa. Num modelo dessa moça quadrado. Com essa repartição que ela tem. Eu sou apaixonada. Muito encantada. E olha pra vocês verem como ela é por dentro. Tô assim. Sério. Apaixonada mesmo. Vou usar bastante. E super vai combinar com o meu tênis também. Tô apaixonada, gente. Acho que por enquanto é só. Foi essas minhas comprinhas. Espero muito que vocês tenham gostado. Porque eu amei. Muita gente tem um certo preconceito. Vou falar isso aqui porque é verdade. Porque é verdade. Porque tem muita gente que tem um certo preconceito. Por comprar coisas na festa. Por falar que não vai prestar. Enfim. No Brás. É coisas que vende lá mesmo do Brás. Então eu acho que não tem diferença nenhuma. Eu compro mesmo. Porque eu espero o ano inteiro pra chegar essa festa. Pra mim achar coisas que eu gosto. E pelo visto vocês viram que eu gosto de muita coisa. Se eu tivesse mais dinheiro. Eu tinha comprado muito mais coisas. Mas aí eu tipo, eu dei uma controlada. Porque eu sempre guardo dinheiro pra gastar na festa, gente. Porque é uma coisa assim que eu gosto. Uma coisa minha que eu gosto. Até então meu namorado também adora festa. Ele adora gastar na festa. Ele gasta horrores e bonés. Porque é uma coisa que a gente não encontra aqui na cidade. É difícil. Machado é pequeno. Tem várias lojas. Mas a gente não consegue encontrar coisas que a gente gosta. Então é por isso que eu acabo muitas vezes comprando na internet. Porque coisas que eu gosto eu sempre acho na internet. É isso meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Porque eu amei. E agora fazer o que né? A festa já acabou por aqui. E até o ano que vem. Que o ano que vem tem mais. E eu volto pra mostrar mais comprinhas pra vocês o ano que vem. Então é isso. Que também o churro japonês é só o ano que vem também. Que eu vou comer porque eu amo. Ai gente vocês não tem noção. Vocês tem que experimentar o churro da barraca do japonês. Nossa ele sei lá. Tá aqui há sei lá quantos anos que ele vem. E o churro dele é o melhor. Ai eu sou apaixonada em churros. Se eu pudesse eu teria uma fábrica de churros. De tanto que eu amo gente. Ai eu sou apaixonada em churros. Mas enfim. Espero muito que vocês tenham gostado. De verdade. De coração. Já deixa um joinha aqui pra mim. Porque é muito importante. Ajuda demais a divulgação do canal. Pra ele crescer. Pra mais pessoas poderem ver também o meu conteúdo que eu produzo por aqui. Então bem. Deixa o seu joinha. Se inscreve no canal. Porque se vocês se inscreverem. Também vai ajudar bastante no engajamento. E deixa aqui nos comentários qual foi a comprinha que eu fiz. Que vocês mais gostaram. E deixa aqui as suas dúvidas que eu vou responder todas vocês. Certinho? Então um super beijo. Fiquem com Deus. E tchau. Até o próximo.